Romero que reclamou barbaridade, né, o Romero? Ramon Dias e Zubeu Dias. Voltar no Clássico é difícil, né, de falar que a gente foi bem no jogo, né, mas, como você falou, a gente batalhou o jogo com muita dificuldade, muita adversidade no jogo, a gente tentou empatar o jogo nos últimos minutos com nove homens, é muito difícil, né, a gente sabe, mas ainda aqui no futebol brasileiro, mas também fiquei com essa sensação de que o Corinthians mereceu mais no segundo tempo contra um time que aproveitou as oportunidades, né, teve aquele pênalti e na bola parada também, então, é continuar trabalhando, a gente está no caminho certo, sabe da dificuldade que a gente teve hoje contra a arbitragem, né, todo mundo sabe, vocês também devem ver, visto os erros deles, né, que eles cometeram, mas a gente está trabalhando para enfrentar contra tudo, né, o Corinthians sempre foi assim, contra tudo, contra todos, e a gente vai continuar trabalhando. Por aí sei que a gente não vai estar contenta por como saiu, e se você tem que ver, é uma lástima a acção do penal que se produz a os 47 minutos, então, quer dizer que o equipo, nenhum dos dois, era superior em nenhum momento, houve muito poucas ocasiões, me parece que para o meu ponto de vista foi um dos peores clássicos que dirigí, porque praticamente não se jogou praticamente um grande futebol, e vamos seguir luchando, mas eu acho que o equipo venia em um grande momento, já seja na Copa, no Brasiliano, venimos sendo competitivos, por aí hoje não fizemos um grande partido, a mim não me gostou. Não valorar o triunfo e colocar por cima da mesa o análise do jogo, me parece innecesário, e mais que é um clássico, então, ganhar um clássico depois de uma semana muito difícil, é para valorar, felicitar a meus jogadores, nós sabíamos que hoje precisávamos ganhar, não só por nós, mas também por nossos torcedores, por nossa família. Até já! E aí